Fala galera, aqui é o Abutinho e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal esse jogo chamado City Destructor. E como o nome já diz, esse joguinho é de destruir cidades. E para destruir essas cidades você utiliza bombas maneironas. Seguinte, temos dois modos de jogo. O modo Pozzle Mode, que você utiliza uma quantidade limitada de bombas. O jogo te dá uma quantidade de bombas e você precisa destruir prédios, casas e etc. No Playground você utiliza uma quantidade ilimitada de bombas. Ou seja, você pode pegar a cidade e colocar 100 bombas nela e destruir tudo. Mas mano, para você liberar o Playground você precisa passar pelas fases no Puzzle Mode. E outra coisa, você também consegue comprar e dar upgrades em bombas super potentes. Mano, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Então bora dar o Play e bora jogar esse joguinho maneirão. Bora lá no Puzzle Mode. Seguinte, começando aqui o joguinho, ó. Eu tenho essa casa maneirona. E eu preciso destruir o máximo desse cenário, velho. Tem a casa e tem o carro. Então se eu conseguir destruir praticamente tudo, a minha medalha vai ser de ouro. Vou colocar aqui e vou dar um boom. Dei um boom, destruí totalmente a casa, mas nem acertei no carro. Se eu acertasse no carro, eu ia conseguir mais pontos. Vou tentar mais uma vez. Coloca aqui e boom. Mano, boa. Eu vou conseguir medalha de ouro agora. Foi lá. Medalha de ouro, velho. Boa demais, bora pra próxima fase. Ó, agora eu tenho uma bomba pra destruir duas casas, velho. Duas casas. Destruí o máximo dessas duas casas. Então vou colocar aqui. E boom. Ó, destruí uma inteira e quebrei um pouquinho da outra. Vamos ver se consigo medalha de ouro. Quase, vamos tentar de novo. Replay. Coloca aqui e dá um boom. Não, foi mal. Aqui e boom. Eu acho que eu fui melhor. Vamos ver quantos pontos eu vou fazer. Consegui... Mano, tá bom, tá bom. Vamos continuar, velho. Vamos continuar. Seguinte, ó. Agora eu tenho duas bombas pra destruir três casas, hein? Caraca, velho. É... Vou colocar uma aqui e outra aqui. Boom. Tá, destruí as duas, mas essa daqui ficou intacta. Não gostei muito, não. Vamos tentar de novo. Replay. Se eu colocar uma bomba aqui e outra aqui. Boom. Vamos ver... Última vez. Vamos tentar a última vez. Coloca aqui e aqui. Boom. Caraca, velho. Eu não consegui nem tirar nada da outra. Aqui e aqui. Boom. Tá, consegui tirar um pouquinho. Vamos ver quantos pontos que eu fiz. Caraca! Consegui medalha de ouro. Boa demais. Bora continuar. Próxima fase. Duas bombas para destruir o prédio e essa casa aqui. Coloca uma aqui e outra aqui. Boom. Será que fui bem? Vamos ver. Mais ou menos dá pra ir melhor. Vamos jogar de novo. Coloca... Se eu pôr aqui atrás e aqui. Boom. Não, vamos tentar mais uma vez. Coloca aqui e aqui. Boa demais, velho. Agora eu fui bem. Não, velho. Fui nada. De novo. Aqui e aqui. Boom. Mano, tá bom. Quase medalha de ouro. Bora pra próxima fase. Beleza, eu tenho duas bombas para destruir esse prédio e essa casinha. Dois prédios e uma casinha. Se eu colocar aqui. Mais ou menos. Vou tentar mais uma vez. Vou colocar aqui e aqui. Boom. Consegui, velho. Destrui bem. Tá bom. Medalha de prata. Bora pra próxima fase. Colocar aqui. E uma aqui. Foi. Não, velho. Não foi tão bem. Vamos ver quantos pontos que eu vou conseguir. Nem medalha de prata. Vamos tentar de novo. Cara, não é tão fácil, velho. E aqui? Não, 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 não. De novo. Agora foi bem. Mano, tá bom. Medalha de prata. Bora para a próxima fase. Duas bombas para destruir três construções. Colocou uma aqui. E uma aqui. Boa. Quase medalha de ouro. Vamos continuando. Vamos indo rapidão. Três bombas para destruir duas construções. Vai ser fácil, velho. Coloca uma aqui. Uma aqui. E outra aqui. Caraca, eu venho destruindo. Vamos ver quantos pontos eu vou conseguir. Nossa, fui mal, velho. Vamos tentar novamente. Colocou uma aqui. Outra aqui. E outra aqui. Boa demais, velho. Com os pontos eu consegui. Quase medalha de ouro. Boa demais. Só que agora eu quero mostrar para vocês o outro modo de jogo. Que esse modo aqui, irmão, dá para você usar quantas bombas você quiser. Vamos na fase 7. Que eu quero mostrar um negócio, velho. Olha essa bomba aqui que eu tenho. Coloca uma aqui. Outra aqui. E outra aqui. Olha isso. Ela explode tudo, velho. Tudo, tudo, tudo. Deixa eu colocar de novo. Coloco aqui, 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 várias bombas maneironas. Para a gente pegar o máximo de pontos. Explodiu. Caraca, velho. Que massa, né? Massa demais. Vamos mostrar a próxima fase. Olha isso aqui. Coloca várias dessa. Três dessa. E vamos colocar várias. Não, essa é a mesma. Peguei errado. Essa mesmo. E várias dessas. Olha a diferença. Mas as duas são muito boas, velho. Caraca, que massa, velho. Deixa eu comprar outra bomba, mano. Cluster Bomb. Compre essa daqui que não é tão cara para ver como que ela funciona. Vamos para a próxima fase. Colocar uma dessa para ver como que ela faz. Legal, né? De novo. Vamos colocar uma dessa. Uma dessa. Ah, não. Essa é a Cluster Bomb. Essa daqui. E vamos colocar... E vamos colocar... E vamos colocar... Uma dessa. Qual que é a melhor? A Cluster não é muito boa, não, velho. A Cluster não é muito boa, não. Vou colocar... Não. Eu quero colocar a Cluster. É, a Cluster não é muito boa, não, hein. Melhor bomba até agora... É... Essa daqui é a melhor bomba até agora, que ela implode as construções. Ó. Boa demais. Vamos seguir para a próxima fase. O que eu faço? Eu vou colocar uma dessa. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. E uma aqui. E bum. Colou como eu coloquei. Errada? Tem que ser de implodir. Essa daqui. Vamos destruir tudo, velho. Boa demais, mano. Que fase maneirona. Usei 22 bombas. Caraca, velho. Máximo de pontos. Olha lá. Caraca, velho. Que massa. Beleza, mano. Ó. Consegui o máximo de pontos. Meu Deus. Agora vamos voltar para aquele modo de jogo maneirão. Que fase que a gente estava. É, vou jogar com ela mesmo. 4 bombas maneironas. Fazer medalha de ouro. Vamos para a próxima fase. Mano. 3 bombas para destruir 4 construções. Ué. Estou aprendendo que parece que só colocar e já explodir parece que é melhor. Boa demais. 4 bombas para destruir 2 prédios e 4 casas. Nossa. Uma aqui. Outra aqui. Outra aqui. Outra aqui. Foi. Fui mal. Outra vez. Um aqui. E outro aqui. Bom demais. Quantos pontos? Nem medalha, velho. Eu quero medalha. Aqui. 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 E aqui. Nossa, velho. Vamos continuar. Vamos para a próxima fase. Uma aqui. E outra aqui. Uma aqui. E outra aqui. E uma aqui. Boa. Boa demais. Consegui medalha de bronze. Galera. Mano. Esse joguinho maneirão se chama City Destructor. Ele é muito massa. Eu gosto demais dele. Então se você gostou do vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Se você quer jogar esse joguinho maneirão. O link está na descrição. Muito obrigado por assistir. E me siga nas redes sociais. Aquele abraço. Valeu. E tchau. Eacial. E aí E aí E aí E aí